E aí Wadson, nós estamos filmando o pombal, aqui minha soleira, passar para cá minha soleira, soleira do Tinga, a pombada do Tinga aí, ali tudo lacradinho, fechadinho, beleza, aqui é a prancha, minha prancha está grande, eu tenho que diminuir ela, olha o Zói, aí Zói, segura aí para você me filmar ali. Esse é o Tinga, esse é o Tinga, valeu, deixa eu ir nos pombos, olha, esse é o prazer da minha vida, Tinga, não tem nada melhor, mais prazeroso no mundo do que isso aqui. Esse aqui eu tenho a minha família, que eu clube, muito sagrado, e o resto do mundo é esse aqui, os amigos igual você. A coisa mais importante para mim são os amigos, isso para mim é o que flui o final da vida da gente. A gente pode trabalhar a vida inteira, ganhar muito dinheiro ou pouco dinheiro, isso não importa o quantitativo financeiro, o que importa é a gente ter o prazer de ser um columbófilo, criar pombos, ter amigos columbófilos igual o Tinga, que é fera no fundo. O que é isso, é mesmo eu chorar aqui, porra. É o fera do milênio, no fundo, e ter aqui a estrutura que ele tem e poder estar junto com ele. Agora deve ser onze horas, onze e meia, meia noite, isso não importa, o que importa é o que a gente tem que cuidar daquilo. E hoje é um dia de... que se recebeu pombos, então o horário de tratar dos pombos é esse, é um diferencial que existe em quem sabe criar pombos pra fundo. Isso é que é importante, isso aí é... E ter uma pombada de nível pra essa aqui, ó. Pra mim que sou iniciante, isso aí pra mim é, isso tá doido, emocionante. Gostaria que vocês fizessem esse vídeo e correr no Brasil afora, correr na América Latina, correr no mundo, colombofilia do Brasil, colombofilia brasileira. Fiquei emocionado, isso tá doido. Um grande amigo, qual a idade que o senhor tem, Flávio? Sessenta e cinco anos. Sessenta e cinco anos. Cinquenta anos de colombofilia. Me contemplando, eu não sou ninguém na colombofilia, eu não sou ninguém na colombofilia, me dando prazer estar aqui tomando cerveja.